É a torteza que nos faz humano, exato, é isso, já diria o filósofo Platão, já diria filósofo Platão, a torteza nos faz humano. Pronto, ok, tá ótimo, lindo, e agora precisa de mais indústria, yay, sempre precisa de mais alguma coisa, né, de falável, deixa, vamos fazer o seguinte, vamos comprar essa parada aqui, pronto, e daí a gente consegue expandir essa rua pra cá e criar mais indústrias aqui, não tô gostando disso aqui, eventualmente eu, sei lá, deleto todas essas indústrias e faço ela de novo, mas enfim, por enquanto pra gente é o suficiente, eu não tô com a parada curva, né, é uma pequena curva pra cá mesmo, tá ótimo, daí vamos, continuar com essa parada aqui, eu queria 180 graus mesmo, de preferência, não tô entendo do tamanho que ele tá me dando, 150, não, what the hell, tá zoando, pô, vamos lá, eu consigo, não é tão difícil, 200, por favor, obrigado, a ferramenta também não decide, agora é 245, agora é 300, agora não sei, é assim, é só eu que tô vendo isso ou não, vocês também tão vendo, a ferramenta não decide, cara, what the hell, agora decidiu, né, é 212 ou é 200, tá certo agora, beleza, obrigado, ai, ai, pô, tá zoando, o paradoxo do gato de chão, só pode, pô, só pode botar 400 metros aqui, gostaria de ser 90 graus lá embaixo, não, e aqui o restante, perfeito, ok, nessa zona aqui eu vou passar uma rua no centro, vou pra ficar diferente dos outros ali, beleza, vou passar uma rua aqui mesmo, perfeito, ok, e agora, vamos botar indústria aqui pra todo mundo, industrializa, mas é que tá pouco, virar quase uma comunidade chinesa aqui, de tanta indústria, acho que eu não consegui clicar no último que eu queria, obrigado, ok, e a galera tá reclamando, mano, é comércio, ah, eu preciso de comércio, comércio é super valorizado, galera, vocês tem que entender isso, vocês não precisam de tanto comércio, vocês acham que eu preciso de comércio, beleza, tá dado comércio, agora para de encher, na do Void ele instalou um mod, só vem escrito sim, o mod só vem, ai, ai, só o Void, velho, estradas, via grandes, área de estacionamento, acho que a gente precisa disso, né, parece importante, e isso aqui, edifício de estacionamento subterrâneo, isso é importante, eu não sei o que é importante, galera, ah, tem as outras abas desse lado aqui, ó, caramba, galera, e eu gastando todos os pontos ali, quantos pontos eu tenho ainda? 3 pontos disponíveis, ok, eu preciso do crematório, vamos botar um crematório aqui para ver se a gente para de levar a galera em outro, cara, eu não tenho nem cemitério, por que eu botei um crematório, tá zoando? Eu não tenho nem cemitério, galera, ups, tá, então agora vamos fazer o cemitério, né, meu Deus, é muito caro, velho do céu, é muito caro, cara, o tamanho desse negócio, tá zoando, o negócio é o parque inteiro, olha isso aqui, meu Deus, velho, eu tô afim de colocar esse cemitério aqui no meio, e daí a gente coloca um acesso para ele, o que vocês acham? Que interessante, né, será que dá para girar ele um pouquinho? Para colocar ele assim, ó, ó, que da hora, a gente bota ele torto aqui, porque a vida é torta, vai ficar parecendo um, vai ficar pesado fazer um crematório com a chave, né, gigante, se não fumar direito, o Fábio me convenceu, é isso que a gente vai fazer, eu vou botar ele torto aqui, velho, eu tô pensando para que lado que eu quero a tortura, talvez eu queira para esse lado, ah, eu não consigo, ó, eu não vou conseguir botar ele com a curvatura que eu que eu quero aqui, infelizmente. Adoraria botar ele assim, só que na hora que eu trago pra cá já não dá mais. É, realmente não dá. Tem acesso de rua chamado Beco, parece em ruas pedestres funciona como ruas normais. Opa! Vamos botar esse negócio aqui, vamos ver de qual que é. A entrada dele aqui embaixo, eu gostaria que fosse virado, mas tudo bem, porque daí a galera anda mais pra vir, não dá nada. Acesso de rua que chama um Beco. Ah, isso aqui é estacionamento mesmo, olha. Chegou a hora da gente montar os complexos lá, pra ferreira. Você prepara aí, cara. Vamos montar isso aí, Beco. Bem conectado, né? O cara quando conecta bem, é outra vida aqui, ó. Aparecendo os asfaltos aqui da minha cidade. Ah, eu não consigo fazer o asfalto normal aqui, tá? Não dá. Ele ficou exatamente no ponto onde é torto ou é torto. E é isso. Interessante. Pronto. Quero ver. Quero ver, não dá certo. Vamos botar umas ruas de pedestre aqui só pra ficar legal, galera. Ah, rua de pedestre. Será que eu tenho isso aqui? Em algum lugar? Cadê isso? Não tem? Bota uma. Dá pra... Eu quero trocar. Queria colocar umas arvorezinhas aqui, pô. Não dá? Ah, que pena. Tudo bem. Mas a gente vai botar o caminho aqui com árvores porque vai ficar mais legal, né? Eu achei que eles... Eu achei que era engarrafamento, tá ligado? Sinceramente falando. Vamos botar essa parada aqui, hein? Cheia de árvore aqui. Afinal de contas, ali é um cemitério, né? Tem que respeitar o cemitério, galera. Você consegue desligar esses auxílios, essas travas de nudes. Só manipular as opções com a rua selecionada no canto esquerdo, no canto esquerdo e inferior. Deixa eu olhar isso aí. Ah, a gente já tem especialização industrial? Ah, pera. O que a galera tá reclamando? O que foi? Aluguel caro. Para, pô. O que é aluguel caro que eu quero? Tá zoando? É a cidade que é muito boa de morar. Entendeu? Inclusive, nós botamos o cemitério lá e ainda estamos positivos, né? De alguma forma. Vamos botar o crematório agora. A gente bota o crematório assim no fundo do cemitério, saca? Bota ele aqui no fundo do cemitério, assim, alguma coisa assim. Porque daí... Será que a rua ali em cima me parece que é? Eu meio que gostei da ideia. Eu vou botar aqui mesmo. E daí a gente bota a rua de acesso. Ah, vi aqui. Tem um aderir. Aderir a geometria. Vamos ver o que. Aderir os lados. Ah, tá zoando que eu não consigo passar. Pronto. Olha que tô tudo. Tem crematório. Tem tudo. Galera não pode reclamar. Só que agora eu vou ter que fazer casas pra cá, né? Eu não queria fazer isso. Vamos começar a fazer um condomíniozão aqui? Bora fazer um condomínio, galera. Vou fazer do jeito que o Pá Ferreira me ensinou, ó. Vamos lá. Como é que a gente visualiza isso aqui? Eu poderia fazer um condomínio até meio redondo aqui. Deixa eu pensar. Poderia vir pra cá. Aqui assim. Aí ele vem reto aqui. Desce pra cá. Aí aqui ele faz reto assim. E isso aqui, essa parte de dentro é um condomínio. Nós botamos a entrada pra esse condomínio aqui na parte de baixo. Só a parte de baixo consegue entrar. Botamos dois estacionamentos aqui e aqui lotado de casa. Sem acesso pra essa rua. O único acesso é pra fora. Acho que eu gosto dessa ideia. Zig-zag de árvores em algum ponto. Putz, é verdade, cara. Que zoeira é essa? Por quê? Por quê? Ah, saquei. Eu controlo qual lado que tem. Vai zoar. Velho, que música é essa? Tá zoando. Bota aí. Ok. De cá também. Aqui. Pronto. Tá ótimo. Melhor impossível. Legal. Como é que tá aqui o trânsito, hein? Caramba, assim, de alguma forma a gente não tem trânsito ainda, né? Eu achei que essa rotatória aqui ia zicar rápido, mas até que fluiu. até que fluiu. Como é que tá essa situação aqui? Tranquilo até. Uau! Sou muito bom no gerenciamento de trânsito. Nem sabia. Uau, olha a quantidade de carro aqui, velho. Bom, vambora. Vamos desenhar um negócio aqui agora, galera. Vamos lá. Olha só. Vamos... Vou colocar a ruazinha normal aqui mesmo. Três faixas, talvez? Não, vamos botar de duas faixas, né? Isso tá ótimo. Vou estar trabalhando com duas faixas desde o início e não deu problema nenhum, né? Lembrando, essa rua, ela não pode conectar com essa aqui, tá? Não é a ideia. Deixa eu só... Coloca iluminação. Acho que iluminação faz sentido. Ou será que a gente bota uma grama aqui? Bota uma grama aqui, vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom, galera. Ops. Quero isso aqui até... Aqui assim. Perfeito, velho. Daí nós vamos traçar esse cara meio reto pra cá mesmo. Volta 350 aí. Eu tenho aqui tal quem e daí a gente volta pra curva. Vou fazer ela pra cá assim até aqui. Aqui. A gente vai ali ver a bomba. E aqui a gente volta pra cá. Coisa assim. Ok. Ficou horrível, mas... eu deveria refazer esse pedaço aqui, né? Brain hurts. Vamos ver se vai. Vamos lá. Ok. Melhorou. Perfeito. Aqui também tem, né? Uma pegada aqui que não tá legal. Aqui também não tá legal. Tá bom. Tá bom. Melhorou. não tá maravilhoso, mas tá ok. Gente, ali vai ver a bomba. É, os caras vêm cá ver a bomba d'água e falam putz, funciona o bagulho. Olha que legal. Ponto turístico da cidade. Tá. Daí vamos fazer o bagulho de entrada e de saída do condomínio. isso que eu vou colocar aqui é... vai ser 55. Gostaria de colocar a 145 graus. Não consigo? Aparentemente não. Velho, por favor, para de aderir. Obrigado. Ah, ele não tá me deixando aqui. 145 a 54. Beleza. Aí, nós vamos mudar aqui pra 90 graus. 90 é muito. Cento e... 100. 100 graus e 50 metros. Se eu conseguir. Beleza. 100 tá muito. 110, então. 110 e 50 metros. Certo? Beleza. Fechou. Ok. E aqui eu quero fazer a mesma coisa. Obviamente eu já esqueci quanto era. Mas eu acho que era... 145 ou 50. E daí... E daí... Aqui eu já esqueci. Mas tudo bem. Não dá nada. Simplesmente bota a entrada grudada aqui mesmo. Legal. Perfeito. Mais ou menos, né? Não é assim. Nossa, Waka. Uau. Não é exatamente isso, mas tudo bem. Só que eu preciso alter... What? Eu preciso virar você. Obrigado. Ok. Então aqui é a saída, aqui é a entrada. Tá certo? Vamos sair, vamos pra cá. Vai entrar. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Legal. Então aqui é o condomínio, né? Aqui é o nosso condomínio. E aqui... Deixa eu pensar se eu vou fazer esse condomínio de uma mão única. Será? Mão inglesa? Ah, então. Ficou mão inglesa aqui, né? Vou total mão inglesa aqui. Boa noite, emotinha. Como é que você tá, cara? Vamos fazer assim. Ok? E agora? Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Mesclar as duas ruas numa avenida? Ah, porque aqui faz uma entrada e entra numa avenida aqui pra dentro. Será? Depois que deu uma chuva nessa Goiânia... Cara, aqui foi na mesma, cara. Felizmente aqui também deu uma chuvona. E assim... Meu Deus, salvou demais. Vou trazer essa avenida até aqui. Será que vai dar bom? Sinceramente não sei, tá? Tá bom que vamos. Aqui a gente bota... Isso vai ficar muito feio, mas tudo bem. Tá bom que a gente ajusta isso aí. Meu Deus, horrível. Tudo bem. Avenida está assíncrona. 3-0, 2-0. Tá. E daí aqui dentro? Eu tô achando... Eu tô pensando onde eu vou colocar o... Eu tô pensando onde nós vamos colocar, galera. Os estacionamentos. Eu tô achando que eu vou fazer um estacionamento de cá e outro de cá. E daí nós vamos fazer aqui... Entrada pro condomínios. 90 graus. Cadê? 90 graus. Beleza. É isso. Vou botar aqui... É aqui. Tá ótimo. Ok. Eu tenho que ver o tamanho do estacionamento pra ser muito sincero. Cadê o estacionamento? Isso aqui é o terminal de manutenção. Não é isso que eu quero. O estacionamento é pequeno. Ah! Ele não é tão grande assim. Ah, não. Tudo bem. Aqui só deu ruim porque não vai caber ele, né? Tá. Pera aí. Vou trazer esse cara pra cá assim. Perfeito. Não, não vou amassar não. Não gostei. Eu quero fazer ele caber aqui mesmo. Então, por isso que a gente vai fazer uma avenida torta aqui. Oh, fuck's sake. Eu coloquei pro lado assim um pouquinho, sem querer. Ok. Será que agora acaba o estacionamento? Não cabe. Não cabe. Ah, que pena. Tá. Eu tenho uma ideia. Eu vou puxar esse cara. Exatamente pra cá. Porque daí a gente bota... O estacionamento aqui. Não, é enorme. É enorme. É sacanagem. Não! Eu quero naquela rua ali. Fuck's sake. Eu não quero aqui na lateral. Não quero fazer isso aqui mais. Desisto.